Ainda assim eu me levanto. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra. Mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença te incomoda? Por que meu brilho te intimida? Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas. Como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar. Com a esperança emergindo na desgraça, ainda assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada? Cabeça curvada e olhos pro chão? Ombros caídos como as lágrimas? Minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho te ofende? Tenho certeza que sim. Porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas? Me dilacerar com seu olhar? Você pode me matar em nome do ódio? Mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade te incomoda? Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Eu sou um oceano negro profundo na fé, crescendo e expandindo-se contra a maré. Deixando pra trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom dos meus antepassados, eu carrego o sonho e a esperança do escravizado. E assim, ainda assim, eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto. Maia Ângelo. Eu me levanto.